Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br No dia de hoje, dia 27 de julho de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas promocionais pra você. Hoje também temos pacote de viagem valendo muito a pena e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Hoje temos um pacote Salvador, mais um passeio à Ilha de Itaparica. São quatro diárias, mas aéreo, por apenas R$ 399. Esse é o melhor pacote de viagem encontrado no dia de hoje. Eu gosto muito de passar esse giro de pacotes de viagem porque eu acho que ajuda muita gente. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações desse pacote específico e vou te passar os melhores pacotes também de hoje, de terça-feira, pra você dar uma olhada, tá bom? Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do desconto de passagens aéreas.com.br Se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções de passagens, pacotes e muito mais pra você. Além disso, eu também tenho um curso completo online que é o milheiro profissional, pessoal. milheiro profissional.com.br Esse é o meu curso de milhas aéreas, vale muito a pena você dar uma olhada. É um método completo pra você começar a acumular milhas. Tudo passo a passo, tudo bonitinho. Já tem vários módulos pra você começar seus estudos e o preço é muito em conta, muito barato. Qualquer um tem a possibilidade de comprar. O preço realmente vale muito a pena pelo conteúdo que passa, tá? Então, se você não acumula milhas aéreas ainda, você é doido. Porque vale muito a pena. Você tem que saber sobre milhas aéreas, porque com milhas você consegue trocar por passagens aéreas de graça, pacote de graça. É o boom do momento, pessoal. Tá bom? É o segundo link na descrição do YouTube. Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, que é o descontopassagensaéreas.com.br como você pode estar vendo na minha tela. É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas bagatelas, promoções, pacotes de viagem, tudo que for o mais barato no dia de hoje, eu coloco aí. E hoje a gente vai falar sobre essa promoção do pacote de Salvador. Pessoal, pra pegar essa promoção e os links e tudo mais, só você clicar no primeiro link na descrição, que vai cair exatamente nessa tela aqui comigo. Isso mesmo é eu que escrevo, tá? Então eu que coloco esses pacotes aí. Tudo sou eu que faço aqui nesse site. Por isso que é importantíssimo você acessar todos os dias. Eu vou deixar o link aí da promoção do pacote de Salvador. Não preciso nem falar que Salvador é maravilhoso. Vale muito a pena. R$ 399,00, tá muito barato, tá muito em conta. É o melhor pacote encontrado hoje, tá? É só você clicar aí no clique aqui que você vai cair no site da Hub. Hub, extremamente confiável. 99% aqui do canal compra na Hub mesmo. É o melhorzinho que a gente tá tendo aqui no Brasil, tá? Melhor preço garantido, com certeza, pra viajar. Além disso, nós temos o pacote de viagem de Aracaju, tá? Com passeio aí do Canyon de Xinguó. Muito barato também, R$ 499,00. Temos o pacote Costa do Salwip, muito procurado. Inclusive, ele aumentou de preço recentemente, né? Muita gente pesquisou aí, tentou pegar no preço antigo, não conseguiu. E vai aumentar mais, pessoal. Tá num preço muito bom ainda. R$ 1.200,00 com All Inclusive, 4 diárias. Vale a pena demais esse pacote. E por final, nós temos o pacote também bem recente, que é o pacote Israel, tá? É o Aviv, que é 2022, 2023, 5 diárias, R$ 2.000,00 também. Vale muito a pena todos os pacotes. Se você quer pagar mais barato, quer viajar, valendo mais a pena, com certeza, é esse pacote de hoje, que é o pacote Salvador, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aberto a sua cabeça pra destinos novos. Viajar é tudo de bom, vale muito a pena. E se você pega um pacote de viagem barato, vale muito mais a pena ainda, tá bom? Muito obrigado por tudo. Um mega abraço pra você. E a gente se vê amanhã, combinado? Até mais!